Fala rapaziada, como é que cês tão? Eu sou o Boto BC, sou o Lomba, e aquele rapazinho ali é o Anão Bandindim. Rapaziada, todo mundo sabe que a gente tá fazendo uma maratona de lendas, né Lomba? Inclusive a gente tá aqui em Santa Catarina, mano. E rapaziada, a gente tá numa cidade e agora a gente vai ter que ir resgatar o resto do pessoal em outra cidade, que se chama São Francisco do Sul. São Francisco do Sul, mano. Pra quem não sabe, bota o mapinha, editor. Pra quem não sabe, a gente tá no começo de junho, hein rapaziada, a gente vai até São Francisco do Sul resgatar a rapaziada, porque esses rapazes estão de parabéns, mano. Esses caras, tem que tirar o chapéu, eles passaram uma noite na ilha nazista, né? E pra quem não sabe a ilha que eu tô falando, é essa ilha aí, ó. Seguinte, mano, acabei de chegar na base alemã da Segunda Guerra Mundial, mano. Pode entrar. Bom, vocês viram essa ilha, rapaziada? É, essa ilha aí é totalmente isolada do continente, né, do resto do país. É uma ilha, assim, ó, que ela já foi habitada, hoje em dia ela não é mais habitada. Mas eu vi rumores que uma pessoa morava lá e criava alguns cachorros. É, tanto que eles que os cachorros ficaram pra trás, virou selvagem. Virou seu cachorro selvagem. Se tem uns cachorro ainda, eu não sei. Então a gente vai lá resgatar. Agora são, o que, exatamente sete e meia da manhã. Eles falaram que era pra gente estar lá umas nove horas pra gente até tomar um café com eles. Mas tá todo o comboio ali dos caçadores de lenda. Ó, você quer saber o porquê eu e o Lombi, o Anão, não foram? O que você quer explicar, Lomba? Ah, são vários fatores lá. Primeiro, o banheiro. É um dos fatores. Não que seja o primeiro, mas é um dos fatores. Sim. É, não só isso. Eles vão dizer, ai, meu Deus. Outra, a locomoção do Calvin lá. Não tem como. É, lá tem o desembarque, já é alto pra caramba lá. É morro, a escadaria. É uma base militar, né? Sim. É, a base da Fóia da Marinha. Então, daí, e outra que a gente ficou fora pra ficar, tipo, de apoio caso precisasse alguma coisa. É pena. É isso mesmo, rapaziada. A primeira coisa é o banheiro que é desfavorecido pra gente. A gente é gordinho, entendeu? Então, não seja um problema fazer cocô no chão lá, né? Porque lá é biológico, biodegradável, né? Mas, a gente, a gente gordinho é mais complicado, tá ligado? Os três são gordinhos, então os três ficaram. Outra coisa, a locomoção do Calvin. Como o Lomba falou, é uma base militar, escadaria, trincheira, tem que pular, tem que subir. E, mano, tem muitos animais lá, tá? Cobra, peçonhenta, aranha, vários outros animais que a gente desconhece, né? E a gente tinha que ficar fazendo um respaldo pra eles aqui em terra, né? Aqui em continente, na verdade. Pra qualquer coisa, ir buscar ou levar ou tal. Ficou um barqueiro em plantidão, né? Se precisasse trazer ele de novo pro continente. Mas a gente ficou com esse respaldo. E quarta coisa, é porque a gente ficou também fazendo guarnição, né? No material que a gente tá. A gente tá numa pousada, onde tem computadores, tem câmera, tem um monte de coisa lá. Lógico que tem um policial lá na frente. Mas a gente teria que estar ali também, pra se caso o Renato precisar de alguma coisa. Câmera tal, levar. Entendeu? Isso é tipo de coisa. Mas a equipe tá ali, parabéns, tá ligado? Foram lá. Eu acho que conseguiram, ó, conseguiram fazer. Porque, mano, olha só, esse tempo. Tá bem chumoso. Tá bem com neblina, né? Mesmo quando a gente chegou, rapaziada, tá bem feio o tempo. E eu tenho certeza que eles conseguiram, porque eles são caçadores de lenda, mano. E eu tenho certeza que eles trouxeram uma lenda top. Eu mesmo já fui nessa ilha aí, tá? Pelo Elite. Bota a Thumb, editor. Ó, vocês viram esse aí, foi a primeira vez que eu fui. E eu falei, Renato, se tem que ir, se tem que ir, se tem que ir. Porque ele acabou indo e dormindo agora. Então, chega de conversa. Vamos lá buscar o Renato e o resto da rapaziada. E tomar aquele cafezão. Olá. Olha, tem mais um detalhe, tá? Aqui que nós ficamos pra trás. E nasci alguns vídeos que nós tivemos que fazer. E se fosse esperar todos virem, eu ia atrasar todo o pronome. É verdade. E a gente fez uns dois vídeos pra vocês, nervoso. Fechou? Partiu lá que a viagem é longa ainda, rapaziada. Parca e bora. Rapaziada, olha só onde que a gente tá. Ó, a gente vai atravessar essa balsa aqui. Pra ir buscar o pessoal, ó. Literalmente, a gente tá indo pra uma ilha. É. Não é? E olha só, a gente tá entrando na balsa agora. Tá achando da experiência, Calvi. Legal, mano. Fazia muito tempo que eu não andava de balsa. Não, não. Ah, não. Deixa aqui, deixa aqui. Senão depois é ruim pra sair, né? Isso aí. A gente vai botar lá. Olha aí, galera. A gente vai... Agora demorar uns minutinhos até encher a balsa aqui. A gente vai atravessar pro outro lado, mas eles não tão naquela ilha ainda, tá? A gente tá indo como se fosse pra uma ilha, mas eles tão numa outra ilha, tá ligado? Uma ilha menor. Uma ilha menor, né? É. O mínimo que eles têm que fazer é agradecer, gente. Ah, o mínimo, né? Isso aí. Então partiu lá. Daqui a pouco eu mostro pra vocês aí. Balsa andando. A gente chega lá do outro lado lá. A gente já tá quase chegando já, né? Pra pegar eles. Volta a pouco agora. Volta a pouco. Volta a pouco. Bom, rapaziada, é o seguinte. A gente atravessou já, né? Demoramos quase meia hora, né? Pra atravessar. Acho que até mais, né? Acho que até mais, né? E é o seguinte, a gente tá de frente pra ilha que os meninos ficaram. Que é essa daqui, ó. Essa daqui, ó. Essa ilha aí, hein? Tá? Pra quem não sabe. Essa ilha aí, pra quem não sabe, em 1940, foi criada aqui uma base naval alemã, tá? Na época lá da Segunda Guerra Mundial. E os meninos ficaram nessa ilha. Só que a gente não tem como ficar aqui esperando eles, porque os caras iam buscar e eles iam levar ali numa... Uma balsa de apoio ali. Uma balsa de apoio. Então, vamos lá? Mas essa é a ilha, ó. Não tem só essa. Tem várias ilhas aí, ó. Várias ilhas. Eu estou vendo lá. Tem outras ilhas. E assim, ó. Eles passaram a noite aí. Eu não sei como é que eles estão. Se teve frio, se teve chuva. A gente tava numa outra cidade. A gente veio buscar e a gente foi lá na Guarabase que a gente fez ali de encontro. Mas esse cara aí... Coragem, né, mano? Corajosa. É corajosa. Porque o clima aqui, galera, agora tá saindo um solzinho de leve. Mas a noite é muito frio. E ele tava muito chuvoso. Então, tipo assim, vamos ver como é que eles estão. Vamos chegar ali agora nessa base que a gente... Não sei se eles estão ali esperando ou se ainda vão buscar eles. Mas tá logo aqui na frente. Partiu lá. E a gente viu que não chegaram ainda, né? Não chegaram ainda. Os carros tá lá, ó. O camarote do Léo tá lá. Outro carro de apoio tá lá, ó. Tudo nosso, aqueles carros. Os meninos ainda não chegaram, né? A base de apoio é esse restaurante. Como é que tá os homens? Tá. Estão lá ainda? Não. Se eu quiser uma coisa, daqui a pouco eu vou buscar eles. É, olha o tanto de coisa, rapaziada. Que os meninos levaram pra lá. Choveu aqui a noite, não? Não. Não choveu? Não, tá de gosto. Olha só o que a rapaziada levou, mano. Tudo isso aí, os caras levaram pra passar a noite lá, mano. Contou-se bem aí, Anão. É aqui de sobrevivência, né? É aqui de sobrevivência, mano. Isso aí. Que hora que eles vão vir e sair pra cá, mais ou menos? Mais 10 horas. Mais 10 horas da manhã? Nós também passamos um pouco de salão aqui, cara. Chegamos que comer churrasco, jogar truco, cara. A noite toda jogamos truco churrasco. É isso aí, né, Anão? Vamos esperar aí, então. Espera, espera. Ó, nós vamos lá buscar os bichos agora aí, né? Bora. Vamos lá com nós? Vamos. Então é o seguinte, ó, Anão que já tá entrando no barco. Segura a câmera aí. Aí é eu, Anão. Vai, mano. Tu tem que sentar aqui, cara. Pra que equilibrar esse barco, cara? Quer que afunde, desgraçado? Perna de gancho. Desgraçado. Cara, olha o tanto de gente aí, viado. Olha o tanto de gente aí. Vamos pra casa. Boa nada. Boa nada. Segura aí, Anão. O bolo do clipe seu habitat natural? Vamos pilotando, filho. Que perigo. Que perigo tu vai ver, ó, desgraçado. Para, a gente vai lá resgatar o Renato e os moleques lá na ilha. E o bolo do clipe seu habitat natural? Chegamos então, Botu. Socorro! Busca nós! Socorro! Socorro! Ele usa a capa, ele anda com o Anão. Help! I need somebody! Socorro! Agora que já vimos como é que eles estão, que estão bem, vamos voltar, né? Vamos voltar agora, já vimos que eles estão bem? Ei! Seguinte! Eu sabia, Lomba! Você é foda, Lomba! Lomba! Volta! Vamos voltar! Dá um balão! Volta, volta, volta! Tchau, seu otário! Lomba aqui, ó, pra vocês! Boto! 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 Nossa salvação chegou, galera! Nosso resgate! Fazer algum parmentário do barco! Calma, minha irmã! Como é que ele vai levar nós agora? Viário, vou fazer duas viagens, eu conversei com ele aqui, entendeu? Aê! Vamos mais importante! Léo, Tiago, Renan e Dani! Isso aí, boto! Ó! Cuidado aqui, meu! Não podia ficar aqui, né? Podia! Cuidado com as nossas relíquias aí, galera! Encontramos bagulho top! Ó, o negócio é o seguinte, ô... Aga lá, pô! Pessoal, nós viemos resgatar os bichos e não é nóis! Eles iam ficar aqui, ilhados aqui, mais um tempo aí! Vocês se divertiram? Eu tenho um delície por isso, pela ótima administração! Parabéns, lomba! Valeu, Loba! Uhul! Que bicho desgraçado! Por isso que... Valeu, Carlos! Juntos, tamo junto! Valeu, valeu! Nossa, Léo, vocês... Gostaram de ficar aí? Curtiram? 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 Bom mesmo? Querem tomar banho lá na pousadinha? Querem tomar banho lá na pousada? Não, não deixa não, mano! Vem, Léo, desgraçado! Você fica conversando aí? Acaba a gasolina do bote aí! É! Quer conversar, vai na Xuxa! O que eu achei? O que? Um capacete! Mentira! É, de dois mil reais! É meu? Cadê meu capacete? De 10 mil reais! Já guardei! Viado, eu acho um capacete! Capacete do exército, viado! Mentira! Achei! E aí, sabe o que era? Era da Segunda Guerra! Tchau! Tchau! Vai, mano! Pode apagar! Ah! Tem um monte de gente gravando, hein? Eu? Vem junto! Vai! Vai no colo do anão! Não, não vai caber não! Fica aí, viado! Você... Fica mais um pouco aí! Fica aí você e o Chico Bento ali, ó! Quem é o Chico Bento? Você! Acho que eu tenho medo de ser, Jota? Tá enganado! Vem, pega eu aqui! Pega eu aqui! Pega eu aqui! Ô, Léo! Não, não, não! Pega eu aqui! Acho que eu tenho medo de remover! Taurus não fez uma só! O Renato tá tão sujo quanto o jeito que eu conheci ele! Se eu vim te buscar? Eu vou vim te buscar! Ai, que saudade de vocês! Viado, meu! Tá passando alpuros! A Dani teve que cagar no mato! Ah, vai se errar, Renato! A Dani teve que cagar no mato! Cagou no mato! Não conseguiu, né? Renato cagou! Pô, cagou no mato, Renato? Cagou sim! Cagou sim! Cagou sim! Que na lenda ele caga! Aqui ele cagou também! Cagou sim! Você? Pega eu aqui! Pega eu aqui! Cagou grosso! Viado, ó! Um abraço! Perigo é o... Cuida a hora que vem aí pra não quebrar a perna bater no tronco que o Renato deixou aí! Bora! Partiu! Você volta aqui! Eu vou voltar! Já era pra vocês! Já era! Já era! Meu Deus! Fica aí, Manéz! Ô, boto! Você toma pelota, ela vai capotar! Vai capotar o bairro! O bairro tá assim, ó! É! Vai! Pega eu aqui! Ah! 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 Graças a Deus! Ah! Ficou legal! Ficou legal! Ficou legal! Ficou legal! Gostou? Cagaram no mato! Aí, a primeira levada já vamos deixar aqui no portinho! Quem que é fã dos caçadores de lembra aí? Ê! 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 Fala, bisteca! Fala, bisteca! Fala, bisteca! Cadê o pinguim? Cadê o pinguim? Cadê o pinguim? Agora a gente vai voltar a buscar o bonito! Estamos chegando agora na segunda viagem! Que viagem? Olha lá os fofotes! Agora ficou mais estranho gente! Nós chegamos na segunda viagem pra buscar o Renato, o... Quem ficou ali? Renato, o G... O Bruno! O G foi! O Bruno e o Lomba! E o Lomba só! A Gema vai pra buscar a segunda leva lá, ó! Ô, seus altários! Ah, tem o J também! Eu quero 5 mil pra levar vocês! Senão eu não vou levar ninguém! O certo é ele não vir buscar vocês! Deixar mais uma semana! Obrigado, mano! Buscamos o Renatão! Você tá muito cagado, não! Tá tranquilo! Tá sério mesmo? Você quer dar um abraço pra mim? Ah, você tá tudo sujo! Ah, sério mesmo? Beleza! Não, não! Deixa eu sentar aqui na frente! Obrigado! Você reperdeu! Eu tô fazendo um vídeo pro Elite, tá bom? Tipo... Obrigado que eu tô fazendo! O que é ele mesmo? Você perdeu, mano! O que foi? Só ligar com a gente! Você perdeu, mano! Foi a melhor exploração! Cagaram no mato! Cagou no mato, né Bruno? Vai pro fundo da onde? 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 Hoje, né? Ficou até perdido, filha! Mas ele subiu lá pra cima e o Renato falou que sabia a saída e não sabia nada, então ele ficou no meio do mato aqui e ele tava aqui, assim ó... Verdade! Perdido! A senhora do Renato, viado, o Renato é Nutella Ele nem sabia onde nós tava, mano Ele nem tava conseguindo guia-nóis Aí ele começou a achar um monte de coisa lá Que o detector de metal Esqueceram o... Ainda bem que esqueceu Porque só no detector, ele ficou perdido Imagina que a gente foi Entrando no meio do rio Vamos almoçar Opa, chegamos Mano, faz tantos anos que a gente não sabe Que é civilização E aí, missão cumprida, buscamos eles Ah, velho, desgraçado Eu já me arrependi Deve ter ficado lá, né Deve ter ficado lá, né O Bisteca já tá correndo lá O Renato ficou tanto tempo lá que criou o barco, ele ali